É isso aí pessoal, remédio caseiro para matar pulga e carrapato de cachorro, será que funcionou? Eu achei essa cachorrinha há algum tempo atrás e estou aqui tomando conta dela e passeando com ela, ela pegou pulga. Aí fui para a internet consultar sobre receita caseira para matar pulga e carrapato de animais, que não é, ela está sem carrapato, mas está com pulga, e achei. Só que a receita que eu achei funciona, mas funciona há pouco tempo, o que funciona mesmo é isso aqui que já já vou te falar. Então a receita que eu achei, ela inclui cânfora, inclui cravo da índia, alecrim, álcool, vinagre, uma mistura dessa para você aplicar em todo animal ou barrufar nele. Funciona? Funciona entre aspas. Aí eu fui ver lá nos comentários, já que não funcionou comigo, né, por que que não funciona? O vídeo disse que você tem que limpar o local, para que as pulgas ao qual o animal fica naquele local sumam. Aí não tem como o animal voltar, não deu certo, não é bem assim não. Mas eu me precipitei, porque o primeiro dia eu vi progresso, entendeu? Então eu me precipitei, fiz um vídeo, coloquei na internet para abençoar outras pessoas. Você é abençoado, você abençoa, certo? Só que não funcionou, então eu vou tirar esse vídeo e vou publicar outro, que esse aqui sim é que funciona. A dica é essa. A dica, não é porque o sabão é IP, mas foi o IP que eu usei. O IP, um pouquinho só de sabão IP, para você encharcar o animal e depois aplicar bastante sabão nele, é o suficiente. Você aplica o sabão no animal, nos cantinhos da orelha, atrás da orelha, em cima aqui, e solta o animal. Durante 10 minutos ele vai se enfregar no chão, ele vai ficar um pouquinho paciente, porque ele vai se sacudir e a espuma, por ser pesada, não vai soltar, certo? Moral da história, após 10 minutos você pega o cachorro, faz o mesmo processo, lava ele, aplica de novo mais um pouco desse sabão por cima, por baixo nas orelhas e solta o animal. 10 minutos depois você tira. Em seguida você pega uma bacia, coloca esse material aqui, lava o local e barrufa, foi o que eu fiz. Eu fui jogando em vários pontos onde ela poderia ter ali deixado escapar alguma pulga e ela já fez o seu ninhozinho e ali poderia assim proliferar. Deu certo, por isso que agora eu vou publicar não só no YouTube, porque eu publiquei no YouTube, eu não publiquei no Facebook, porque eu não tinha certeza absoluta ainda, depois que passasse uma semana, né? Mas isso aqui eu te garanto que funciona, tá? Então, eu até, no dia seguinte, mesmo não tendo pulga, eu fiz de novo, certo? Mas aí o que aconteceu? Eu fazendo duas vezes no outro dia, no terceiro dia, eu vi que deu umas irritaçãozinhas aqui na parte da barriga do animal, mas depois sumiu, entendeu? Então, quer dizer, não haveria necessidade de eu fazer dois dias em seguida. Eu fiz. Então, com um dia em seguida, eu fiz, funcionou, mas eu quis fazer de novo, eu acho que foi por esse motivo que deu uma pequena irritação no animal. Mas se você tiver com medo, você pode aplicar em uma parte um pouquinho só e ver se vai dar irritação no seu animal. Não deu, o animal tá bem, por isso que eu tô passando informação, porque não faz sentido eu passar uma coisa pra te abençoar e prejudicar o animal que não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, se inscreva no meu canal, vou soltar ali o vídeo que eu tinha publicado e eu vou apagar dentro de uma semana, entendeu? Porque não adiantou esse vídeo que eu publiquei, tá bom? Deus abençoe a todos.